Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe no meu amor Cabe em três vidas inteiras, cabe na penteadeira, cabe na foi Sabe até o meu amor, é um último coração Resolar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na penteadeira, cabe na penteadeira, cabe na penteada